Olá! Vamos começar com as respostas dos exercícios da lição anterior, para traduzir para o português. Esta é a tua faca vermelha. Esta é a tua faca vermelha. Esta é a tua faca vermelha. Etat nos malinque. Aqui, etat nos malinque. Nós vemos, primeiramente, que o adjetivo está vindo depois do substantivo. Certo? Então, na verdade, o substantivo está na parte do sujeito. E esse etat está qualificando o substantivo. Portanto, a terminação do masculino. Etat nos. Esta faca é pequena. O mesmo ocorre aqui. Este é o nosso grande país. Então, aqui, etat com o está fazendo parte do sujeito do verbo. E não como qualificação da palavra estraná. Senão, ele teria que ser etat com a. Que é o que ocorre aqui. Etat straná haroshe. Etat straná haroshe. Aqui, ele está qualificando o substantivo straná. Este país é bom. Por isso, tem que concordar com ele. Esta estrelá pequena é vermelha. Passa para o russo. Esta malinca esvizdá crásná é. Esta malinca esvizdá crásná é. Aqui, esta estrela pequena está fazendo parte do sujeito. Então, esse pronome esta está qualificando o substantivo estrela. Portanto, tem que concordar com ele no gênero. Então, eta com a malinca esvizdá crásná é. Esta casa velha é minha. Então, eta staridom moi. Esta casa velha. Então, casa velha staridom masculino. Esta palavra, esta casa velha, esta está qualificando o substantivo. Então, tem que concordar com ele. Etat. Etat staridom moi. É minha. Aquele é o cachorro branco dele. Então, aquele é. Então, tem que ir para o neutro. Não importa se cachorro é feminino, masculino ou neutro. No caso do russo, é feminino. Sabaca. Então, to. É o cachorro branco dele. Este dele vem para o início da frase. Ivo, cachorro branco, biela e sabaca. Então, fica. To, ivo, biela e sabaca. To, ivo, biela e sabaca. Aquele é o cachorro branco dele. Agora, essa aqui. Aquele cachorro é preto. Aquele cachorro é preto. Então, aquele cachorro. Então, aquele está qualificando o substantivo cachorro. Então, tem que concordar com ele. Claro que em russo, né? Cachorro é feminino em russo. Então, ta. Ta sabaca. Aquele cachorro. É preto. Tchórne. Ta sabaca tchórne. Bom, agora vamos aos exercícios da aula que foi colocada hoje. Certo? Primeiramente, eu quero que vocês passem para o russo as seguintes frases. Eu trabalho. Tu entendes. Ela estuda. Nós lemos. Vós sabeis. Eles trabalham. Segundo tipo de exercício que eu vou querer que vocês façam. Passar para o acusativo. E ainda coloquei aqui. Lembre-se que alguns substantivos ficam invariados. Lembre-se que os substantivos femininos mudam. Os neutros não mudam. E os masculinos, desde que não se refiram a pessoas ou a animais, também são invariáveis. Os substantivos que eu quero que vocês passem para o acusativo. O acusativo é um substantivo masculino que se refere a tchil. Tchil, jaja, frut, vier, pulmaga e mori. E terceiro e último tipo de exercício, eu quero que vocês completem com a terminação correta. Então, tem que ver qual é a forma do verbo que vai ficar ali e qual é a forma da terminação. Se ali vai ficar kniga, né, que é livro, ou se vai ter uma outra terminação. Então, dia vaticá, tchitá, pontinhos, knik, pontinhos. A frase no final vai ficar, a menina lê o livro. Bom, esses são os exercícios. Na próxima vídeo de exercícios, nós vamos estar com esses aqui corrigidos. Tentem também passar outros substantivos que a gente aprendeu durante todas essas aulas para o acusativo como exercício. Até a próxima. Até a próxima.